Passinho da Glock dance Ela rebola e eu nem canto punk Traga elegante, posturado, de ganho Fazendo chover um monte de nota Eu tô ligado, minha presença incomoda Por cima da beat caindo essas notas Bola de gangue só chama a troca Passinho da Glock dance Glock do pente alongado Passando no baile a novinha me olhou O traje não arrisco o cabelo Na régua do nada ela me chamou Eu sou astro no meu bar Mas de piranha por isso ela se apaixonou Balança a cintura no baile Só mexe agora que bandido balança não dano